Todos nós já postámos TikToks, mas tem alguns bem assustadores que pouca gente conhece. O TikTok é uma rede social muito associada a dancinhas, a vídeos engraçados e muito usada por influenciadores. Mas existem alguns vídeos sombrios e o TikTok faz de tudo para esconder dos olhos do público. E é isso que vamos ver neste vídeo. TikToks assustadores para ver antes de dormir. Eu encontrei esta conta chamada Spangar Luca Ray. Está recheada de vídeos assustadores. Vamos ver. Oh, oh, já começamos com uma velha alina cave. Ok. Ele aparece para ver. A velha só desapareceu. Já começamos bem. Ok. Ele deixa as escadas. Acende luz. Oh, oh. Tem a mão da velha ali. Se eu fosse a ti fugia, mano. O que? Ele vai meter a roupa a lavar depois de ver aquela velha? Oh, não. Não, agora borrei a cueca. Não, agora borrei a cueca. Olha a musiquinha. Olha a musiquinha de violina assustadora. Olha. Mano, eu nunca na vida ficaria a olhar para ele, mano. Eu só corria. Olha, olha. Olha, olha. Sem nariz. O quê? Ok. Assustador. ao mesmo tempo é engraçado. Gosto. Ok. Ele chegou a casa. Depois de um dia longo de trabalho. Pendurou a chave. Já deixou a mochila dele ali. Pronto para fazer o jantar, talvez. Ok. Olhou para a porta. Os vídeos dele são sempre assim deste estilo, né? Tipo, olhar para os locais e ter lá um bicho. Ok. Olhou para o fundo de escada. Nada. Tive um homem ali. O quê? Calma. Eu garanto que já vamos aos assustadores. Calma. Mano, a cama dele é um pouco estranha, né? Tipo... Ok. Alguém bateu na porta? Ele está a ouvir, tipo, um programa de rádio ou assim? Caguei. Caguei. Ok. Vai ensinar a fazer um bolo de alho. Nova receita. Não sei como é que é isto. A musiquinha. A musiquinha sinistra. Tinha alguém ali no congelador dele. É isso? Não entendi. Ele viu alguém. Alguém quer o bolo de alho. Ele já leva a faca. Maluco. Como se isso fizesse diferença. Ok. O que é que será que vai acontecer? Mano, esta música é muito sinistra. Estão a ver o que eu vos disse? Estão a ver? O que é que será que vai acontecer? Aconteceu alguma coisa? Caguei na cue... Eu não sei porquê. Arrepia. Próximo vídeo. Ui, já começa assim. Olha a velha. Olha a velha a tocar nele enquanto ele dorme. Ok. Ele acordou. Tu tens uma velha. Aí, sai daí já. Ok. Levanta, levanta. Olha para a porta. Não tem nada lá. Já sabemos o estilo de vídeo, não é? Ok. Encheu a garrafa de água. Tranquilo. Voltou a deitar. De certeza que está ali a velha agora do outro lado a olhar para ele, não é? Olha, olha, olha. Ah, já sabia, mano! Que sinistro! Ok. Ele abriu os olhos e não tem nada. Ok. Toma. Já espirrou. Mano, como é que ele não sente a presença? Ele sabe. Ele, na verdade, sabe que está ali alguém. Óbvio, não é? Porque é ele que está a fazer o vídeo. Enfim. Vamos supor que isto é real, tá? Ok. Ui, nem olhes assim para mim, mano! Nem olhes assim para mim, mano! Não olhes para a câmera. Ok. Voltou a olhar para o armário. O que é que vai acontecer? É agora. Ah, é agora. Ela vai aparecer de certeza. Oh, não! Que sinistro! Eu estou completamente arrepiado. Ok. Vamos para o próximo vídeo. O quê? Já começa a sair! Uma mulher maluca na cave! Ok. Ele desta vez já a viu assim. Olha. Tem três metros a mulher? Ele tenta comunicar com ela? Ela só mexe o dedinho? Tu moras aqui? Só mexe o dedo. Ok. Ele diz que está a tentar usar a lavandaria? Ela só mexe o dedo. Eu estou a rir para não chorar, mano. Que isto é muito assustador. Ok. O telefone... Eu não mexia, mano. Eu não mexia mais. Eu só ficava a olhar para ele. Eu não mexia mais. Isto nem sequer é... Mano, isto não é um assalto, claramente. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele quer a tua alma. Foge daí! Ele quer a tua alma. Não é a tua carteira. Já foi. Engoli o homem já. Pá! Claro! Ok. Mais um de três metros. Ok. Ele ficou ali especado a olhar para ele. Desapareceu. Uh-oh. Ele já começa assim. Com o bicho de frente. Ele deve ter subido para o segundo andar, não é? Ok. Ele foi ter com ele. Quarto dele. Oh, não. Ele está ali. É sempre um homem gigante. Tem três metros, aquele homem. Ok. Sai! Não é... Não é suposto ir estar com ele. Tens que sair da tua casa imediatamente. Uh-oh. Não. Vai acender a luz. Não vai? Não acende... Não, não. Não liga o flash. Ah, é um sótão. Ok. Não subas aí. Aí está muito escuro, mano. Não, 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 não. Uh-oh. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer agora. Ele vai aparecer agora e vai me assustar. Ele vai me assustar. Ele vai assustar. Ai, está-me ansiedade. Está lá embaixo. Vai trancar a porta, de certeza. Ele só mexe o dedinho. Mano. Como é que... Como é que este TikToker arrepia sempre? Como assim? Como é que ele consegue? Ok. Desta vez ele está a ver um filme? Ok. Ele está a ver um Netflix. Bem tranquilo. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Vocês viram? Tem alguém ali. Uh-oh. Abriu o PC outra vez? Não, este foi podre. Malta, deixem o vosso like aqui neste vídeo. Este foi podre. Mas deixem o like só por este vídeo. Bora lá. Próximo. Ok. Entrou em casa. Está cada vez a ficar mais sombrio. Estão a perceber, não é? Uh-oh. Alguém bateu na porta. Um cavalo, parece. O que é aquilo? Um cavalo. Não, é um vestido. Uh-oh. Uh-oh. Não, caguei. Este é o pior. Caguei, mano. Caguei com este. Oh, não. Parece a minha mãe de madrugada. A andar pela casa. Ok. Ele encontrou. Ele encontrou-a já. Ele sabe que ela está ali. Desapareceu. Mas ele sabe que tem ali alguém. Mais uma mulher de 7 metros e meio. Oh. Ai, meu Deus. E tem que ter corcunda. Marreca. Está de marreca, gamer. Uh-oh. Oh, não. Oh, não. Está a flutuar. Está a flutuar a mulher. Uh-oh. Como assim ele tem coragem de voltar a dormir? Não é possível. Apareceu ali o Michael Jackson no espreitar. Oh, não. Ah, agora já tens medo, não é? Uh-oh. Está por cima de ti. Oh, ele já está com sores frios e tudo. Olho bem aberto. Esta personagem dá medo, mano. Estas caras que ele faz aqui na edição dão muito medo, mano. Próximo. Ok, ele foi renovar a cave. Apenas precisa de um kit de ferramentas. Uh-oh. Uh-oh. Tem alguém atrás da porta? Eu não sei se é sempre a mesma mulher, mas é muito parecida à personagem, né? Ele já leva o martelo? Achas que isso vai ajudar, mano? Eu já avisei que essas armas contra demónios não funcionam. Tens que levar o padre aí a cabo. Ok. Próximo vídeo. Mais outra ali na cabo. É sempre na cabo. Ok. Ele ficou ali, especado. Olha para ela. Tem sete metros. Tipo, olha só o comprimento do braço, mano. Já acabou? É só isto? Ah, não. Calma. Trancou a porta. Não, esta imagem estava podre agora. Ok. Ele foi embora. Pegou no telefone. Não me digas que vais ligar para a polícia a dizer que tens uma velha em casa. Tem bigoda velha. É portuguesa, de certeza. Uh-oh. Mexe sempre o dedo. Assim, né? Já deu aquele moonwalk? Foi embora? O martelo não funciona, amigo. Eu já te avisei que o martelo não funciona. Porquê que tu tentas? Uh-oh. Bora, chegou a casa e viu alguém espreitando. Tem ali. Desta vez, esta é baixinha. Esta não é a velha de sete metros. Esta é bem pequena até. Oh! Ela está a mexer. Ela está a mexer. Medo, mano. Medo. Já ligou para a emergência. Vai reportar que tem alguém em casa. Uh-oh. Não é um intruso, afinal. É um amigo. Ai, agora caguei, agora caguei, agora caguei. Agora caguei. Tem um espécie... Estes aqui, vocês não podem ver à noite. Quando ele aproxima, por favor, não assistam este tiktoker à noite, mano. Porque vai borrar a cueca. Este aqui borra. Hora de pequena... Hora do leite de amanhã. Aí está. Mais uma vez, a mulher gigante a fazer o pequeno almoço. Ele diz que não tem fome. E ela olha para ele. Ele olha para a porta. Ah, ele deve estar a preparar uma fuga, né? Vai, vai, vai. Socorro. Meu Deus, olha o tamanho da perna da mulher. Vai, vai, vai. Vai bem devagar. Uh-oh. Ela viu. Senta. Senta de novo. Senta de novo. Senta de novo. É um aviso, mano. Ele não sentou? Não. Ela vai ouvir. Uh-oh. Ouviu. Já foste. Já está. Ela já sabe que tu estás aí? Não, 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 não. Vai sentar, mano. Senta. Senta outra vez. Já está. Acabou. Acabou. Assusta, assusta. Mano, eu não consigo ver isto. Olha, outra vez a mulher, mano. É sempre a corcunda. É sempre a marreca de 7 metros que está ali. Ok. Senta na cadeira. Faz o que ela quer. Faz o que ela quer. Um extintor? Não, 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 não. Isso não vai funcionar. Senta só. Uma pedra? Isso não vai funcionar. Senta. Pô, na pedra. É maluco. É maluco, é maluco. Pronto, claro. Está atrás de ti. Atrás de ti. Atrás de ti. Ok. Será que está debaixo desta escada? Em algum sítio ela está. Uh-oh. Em cima? Mano, isto está a me dar ansiedade. Já vou ter que ir tomar o meu comprimido a seguir este vídeo. Claro que ia aparecer ali. Ok. Mais uma vez lá embaixo. Ok. Ele colocou a cadeira ali, que está do pilar. Ah, tem uma mulher. Esta não é a mesma velha. É outra esta. Olha o olho. Olha o olho à primeira mão. Ele ali. Ok, o que é que vai acontecer? Posso? Eu não estou a mentir quando eu digo que fica arrepiado, mano. Bem assustador. Entrou em casa. Tem alguém ali na porta. Ok. Não. Este não é assustador. Por amor de Deus. Não. Este não é assustador. Tem alguém a dançar ali as dancinhas TikTok do outro lado da casa. Este não é assustador. Ok. Ele deveria ter fechado a porta. É isso? Trancado? Ele não trancou. Ele deveria ter trancado. Vai trancar. Já entrou. Não. Não, não. Trancar essa. Não a outra. Já foste. Acabou para ele. Já foi. Arrasta para cima. Não. Ela já está aí dentro. Ela já está aí dentro. Já foi. Correu. Acabou, mano. Sai. Sai de casa. Chama o Uber e vá embora, mano. Chama o Uber e vá embora. Uh-oh. 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 Vai dar bosta. Não entra aí. Não entra aí. Ou pega o martelo. Vá. Isto foi podre, né? Isto foi podre. Tem alguém que continua a olhar pela janela. Será o homem mau? Ele fica ali a olhar para ele. Doido? Ele levantou? Subiu para o segundo andar? Ele continua lá, né? Ah! Na janela da casa de banho. Ok. Como assim, mano? Como é que tu consegues descansar? Ele continua lá! Aquela imagem é muito podre. Ok. Escurceu, entretanto. Ele esteve a dormir sete horas. Uh-oh. Ele está no quarto. Oh, não. Ele está ali no escuro. Ele está ali no escuro. Ele está ali. Não está? Ele está ali. Está. Olha, olha. Ah, mano. Que podre. Essa imagem está podre. Este aqui deve ter sido o primeiro TikTok dele, não? Que podre. Vamos ficar por aqui com este vídeo. Deixem muito like. E para eu saber quem viu o vídeo até aqui, comentem aí embaixo. Eu não consegui ver de madrugada. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima. E...